A CIDADE NO BRASIL Meu coração é uma caixinha de segredos musicais Que quando toca eu te percebo Feito um brinquedo que começa a saltar Já faz um tempo que eu não te vejo Meu coração é uma caixinha de segredos musicais Que quando toca eu te percebo Feito um brinquedo que começa a saltar Roda minha menina, vem girar morão Ô dança, bailarina, dona do meu coração E o meu boi barriga na varinha de condão Lá vai meu vô Lá vai, lá vai Vai procurar Vai procurar A estrela bailarina que brincou de alumiar Lá vai meu vô Lá vai, lá vai Vai procurar Vai procurar Vai procurar A estrela bailarina que brincou de alumiar A estrela bailarina que brincou de alumiar Já faz um tempo que eu não te vejo Meu coração é uma caixinha de segredos musicais Que quando toca eu te percebo Feito um brinquedo que começa a saltar Roda minha menina, vem girar morão Ô dança, bailarina, dona do meu coração E o meu boi barriga na varinha de condão Lá vai meu vô Lá vai, lá vai Vai procurar Vai procurar A estrela bailarina que brincou de alumiar A estrela bailarina que brincou de alumiar A estrela bailarina que brincou de alumiar Lá vai meu voo Vai procurar A estrela bailarina que brincou de alumia A estrela bailarina que brincou de alumia A estrela bailarina que brincou de alumia Já faz um tempo